A Secretaria Municipal de Esporte está realizando mais um grandioso evento esportivo voltado à juventude de São Mateus. E é aqui no Ginásio José o vídeo da Silva Dias, o grande palco. Deste grandioso evento esportivo que reúne centenas de jovens e agora vai começar mais uma partida. E é claro, em todas as noites de terça, sexta e sábado com a presença desse público maravilhoso. Toda uma mesa organizadora, a presença também do secretário que está de perto acompanhando passo a passo o andamento de todos os jogos que vem acontecendo. É Lício Filho e é com ele que a gente conversou aqui no Momento. A gente está muito feliz pela realização desse campeonato, que é o primeiro campeonato organizado pela Secretaria de Esporte e pela Liga de Futebol de São Mateus, de futsal. E eu queria dizer aqui que estou muito feliz pela realização, por determinação do nosso prefeito, o Rio Vezende. A gente acabou organizando esse evento, que hoje é o que acontece na cidade de São Mateus e o que é falado dentro de São Mateus é sobre o nosso campeonato de futsal. Jogos muito eletrizantes, como você viu aqui, de muita emoção. Cada jogo um mais emocionante do que o outro. A gente acaba vendo aqui também muitas famílias vindo assistir o jogo e é um lugar muito de segurança. A gente acaba vendo, querendo ou não, em algumas partidas, algumas brigas, algumas discussões, mas isso faz parte do nosso futebol, isso faz parte do esporte, né? Porque acaba tendo aquela adrenalina a mais e o jogador ou o torcedor acaba indo além do que é o normal. Mas para essas atitudes também há diretoria para realizar? Com certeza, como vocês acabam de ver também nas nossas redes sociais, a gente acabou colocando as punições para jogadores e para torcedores para mostrar que a gente tem que ter respeito pelo nosso esporte, pela casa do nosso esporte que é o ginásio. A gente tem que ter respeito pelas pessoas, independente se é futebol ou se é futsal, se é um jogo eletrizante ou não, mas a gente tem que ter respeito ao árbitro, a gente tem que ter respeito ao nosso adversário. Porque além de tudo tem que ser só o futebol dentro da quadra. Conta para a gente também como foi toda a dinâmica realizada por toda a equipe da Secretaria para poder realizar este grandioso campeonato. Isso mesmo, Pedro. A gente tem esse projeto em mente até mesmo quando a gente começou na Secretaria de Esporte de fazer um campeonato de futsal. Porque a gente só tinha apoiado o campeonato de futsal, mas organizado pela Secretaria de Esporte é o primeiro que a gente está fazendo. E esse era um dos projetos na qual quando eu peguei a Secretaria de Esporte, conversei com o prefeito, ele gostou do projeto. E ele pediu para a gente fazer o mais rápido possível. Por questão também da pandemia, a gente acabou não fazendo ano passado. Mas esse ano a gente não deixou de organizar e você está vendo, não só falado em São Mateus, mas em toda a região, João Pedro. Muitas pessoas, muitos secretários de esporte mandando mensagem, parabenizando pela organização. E a gente tem aqui a transmissão também. Isso aí que a gente vai falar. A impressão aumenta e chega nos lares da sociedade de São Mateus? Com certeza, com certeza. Acabei de receber mensagem aqui de amigos meus em São Luís, assistindo a nossa live. Mais de 100 pessoas assistindo simultaneamente. Isso é muito gratificante para a gente, que está à frente da Secretaria de Esporte. E também para um governo que trabalha em prol da população de São Mateus. E como muitos diziam que o nosso prefeito não era amante do esporte, hoje ele mostra totalmente diferente, apoiando. E como eu gostaria de dizer, João Pedro, a premiação também é a maior da história de São Mateus. A maior da história de São Mateus não é o futsal. É a maior premiação. A gente vai pagar aí R$ 3.000 para o campeão e R$ 1.000 para o segundo. E isso, na última competição que teve, até mesmo privada, foi só R$ 2.000. E hoje a gente bota a premiação de R$ 3.000 para o primeiro campeonato de futsal em São Mateus. R$ 2.000 para o primeiro campeão e R$ 1.000 para o primeiro campeão e R$ 1.000 para o primeiro campeão.